Estou começando com mais um vídeo, estou indo lá no Parque Ecológico Maria Tuca. De acordo com a placa, ali fica a 3 quilômetros. O Parque Maria Tuca voltou a funcionar novamente. Vou aproveitar e fazer um passeio lá. Vamos ver como que está a estrada. Filmar o percurso até lá. Saindo ali da rodovia é toda a estrada de chão. Hoje é domingo, mais ou menos 2 horas da tarde. Vamos ver se tem bastante pessoas também. O parque abriu na semana passada, mas estou indo só hoje fazer vídeo lá. Estava meio corrido, não deu tempo de ir antes. Fiz até um vídeo falando da data da inauguração, da reabertura. Então vamos lá novamente ver como que está. Fazer um vídeo mostrando o local novamente. Tarde de domingo de sol. Então está um dia excelente para ir lá hoje. É uma estrada com bastante sombra. local de lazer aqui da cidade de Itatuhi. Ficou bastante tempo fechado durante a pandemia toda, mas agora voltou novamente a funcionar. É a segunda vez que reabre. Alguns carros voltando. Não sei como vai estar a imagem da câmera. Agora já está mais próximo. Mais alguns minutinhos já chegou. Acredito que no começo, quando reabre assim, bastante gente vai. Depois, aos poucos, vai diminuindo a quantidade de pessoas. Dos dois lados da estrada tem plantações. Continuar aqui à direita. A estrada tem algumas ondulações. Não tem buraco, mas tem algumas ondulações. Não tem buraco, mas tem algumas ondulações. a plantação de laranja. De um lado plantação de laranja, do outro lado plantação de milho Então fica aproximadamente três quilômetros da pista Dá pra ver que tem bastante pessoas Vamos em frente Olha só a quantidade de carros Vamos Vamos achar um local por aqui Estacionamento de moto aqui dentro Vamos lá 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 Vamos lá